Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, profissionais da imprensa, população que está presente aqui nesse momento e também que a gente está acompanhando pelas redes sociais. Eu quero cumprimentar principalmente os meus familiares, eu sei que alguns estão aqui nesse momento e alguns também estão assistindo pelas redes sociais. E eu digo que são vocês que foram muito importantes para mim, em todos os momentos, durante 2020, 2021, quando a gente concorreu às eleições. Realmente, tenho só a agradecer a todos vocês. E agradeço ao meu pai, que está lá no céu, porque ele, juntamente com a minha mãe, mostraram como é importante priorizar a família. O mais importante de tudo é a família, e a nossa família é muito unida. Quem é o seu Bento? Eu sempre, quando eu fiz meus folders, eu coloquei sempre quem é o seu Bento. Eu sou professor de educação física, hoje estou como assessor de direção na escola Gregório Lox, em Dom Joaquim. É uma escola, hoje, com 1.500 alunos. Até a gente vai estar, eu vou estar querendo debater também, durante esses 30 dias, referente à necessidade de alguns bairros, como Dom Joaquim, Limeira, da necessidade de termos um ensino fundamental de anos iniciais e anos finais. Eu acho que nós precisamos ter novas escolas nesses bairros e em outros bairros também. Mas o nosso bairro, Dom Joaquim, nós estamos saturados, a nossa escola está, de uma certa maneira, hoje com 31 alunos, 32 alunos em sala de aula. Não temos como. E até a própria Limeira também, o André sabe que está precisando. Eu sou casado com Claudinice, meus filhos, Gabriel e Natália. Eles também estão sempre comigo, meu genro, minha nora também, o Gabriel e a Larissa. Em 1985, teve o JMDB. Então, meu pai, que sempre foi MDB, ele disse, óbvio, vocês vão para Lages, que vai ter o JMDB. E foi eu, meu irmão Nilson e meu irmão Gilson, a gente foi, nos filiamos. Então, foram, hoje, 37 anos. E quando me perguntaram, Bento, qual vai ser o teu número nas eleições? 15 vai ter que ter. Aí eu pensei, fizeram 35, porque eram 35 anos que eu sou filiado ao MDB. Hoje já são 37. E não consegui, mas agradeço aos 830 votos que a gente conseguiu. Acreditaram naquilo que eu coloquei, naquilo que a gente propôs. E acredito que, dentro desses 30 dias que eu vou estar aqui, com certeza muita gente vai estar me aplaudindo. Claro que alguns vão me odiar também. Porque aí, em 30 dias, a gente não vai conseguir colocar tudo. Mas, muito bem. Agradeço também ao Nick, que me concedeu esses 30 dias aqui na Câmara de Vereadores. ao Davis Jr. também, que, mesmo a gente sendo do MDB, mas, em alguns momentos, ele chegava para mim. Bento, a gente fazia assim, mandava alguns e-mails. Pode ser feito dessa maneira. E sempre esteve junto comigo também. E eu agradecer também ao Ari, que sempre esteve comigo, apoiou em vários momentos. Eu sempre priorizei a educação, na minha campanha, a educação, a saúde, o esporte, como eu sou do esporte. Então, eu sempre estou priorizando esse lado. E deixei sempre bem nítido que, quando, se eu fosse eleito, ou mesmo não fosse eleito, eu deixaria um canal aberto a toda a população que quisesse conversar comigo. Até mesmo muita gente vai conversar comigo lá na escola. Eu abro alguns espaços. Até o próprio diretor, o Nélio Bauer, ele sempre está comigo, me apoia. E algumas pessoas chegam lá para conversar comigo. E é sempre a gente dar um lugarzinho para a gente estar conversando. E nesses 30 dias, com certeza, estou mais ainda de portas abertas. Muito obrigado.